Essa é a Isis, agitada que só ela. Dá pra perceber, né? As perninhas não param um minuto. E ela é desse tipo aqui, viu? Toda conversadeira. As botinhas pros pés foram escolhidas a dedo e é claro, é um detalhe à parte, como diz a mãe. Simplesmente pra completar o charme. Nós chegamos no momento exato da soneca da Isis. Por isso, essa braveza toda. A Isis tem um ano e um mês. Nasceu prematura. Foi um baque muito forte, até porque eu tava fazendo a faculdade, tava trabalhando em dois empregos. É a primeira e única filha da Thalia. A gestação não foi planejada, mas se transformou na melhor experiência que a jovem já teve. Fiz a revelação, tirei, eu fiz três sessões de fotos. Foi uma experiência boa. Estava tudo indo bem, até que ainda durante a gravidez, uma notícia nada fácil. A Thalia descobriu que havia um problema no rim da filha. Eu descobri que ela tinha anormalidade no rim quando eu tava de 24 semanas. Quando eu cheguei lá, a médica fez a ultrassom e falou pra mim que tinha anormalidade no rim. Só que ela não sabia identificar o que era. E pediu pra mim pra Brasília, pro HMIB. Porque lá tem os exames mais específicos. Quando a bebê nasceu, o novo exame precisou ser feito. Isso porque a barriguinha da Isis não parava de crescer. Porque o rim dela supria tudo que ela tinha e ela não conseguia pegar peso. E na época ela tava com 1,6 kg só. Após vários procedimentos, novos exames apontaram que a Isis tinha quatro rins. Dois do lado esquerdo e dois do lado direito. Sendo que os rins de baixo estavam grudados, no formato de uma ferradura. Os médicos perceberam que o rim superior, do lado direito, era o problema. Ele não funcionava corretamente. Por isso, precisou ser retirado. Pra falar sobre o caso da Isis, nós decidimos vir ao local onde ela fez todo o tratamento. Inclusive, a cirurgia. Estamos no Hospital da Criança de Brasília. E pra conceder essa entrevista, eu chamei e convidei aqui o doutor Hélio Buzon. Que é cirurgião pediátrico e que cuidou da Isis, fez todo o tratamento, a cirurgia também. E ele vai conversar com a gente agora, justamente pra explicar, né? O que que aconteceu com ela e como que fica a vida da Isis a partir de agora, depois da cirurgia. Vamos sentar aqui, doutor Hélio. Vamos lá. É um caso raro. Na verdade, malformações congênitas, elas terminam sendo raras. Mais ou menos 10% de todas as crianças que nascem no mundo inteiro, vão ter alguma malformação congênita. O que a Isis teve para a ciência são rins supranumerários. O intestino dela estava completamente comprimido, o diafragma comprimido, os pulmões comprimidos por essa grande massa. E nós tínhamos que resolver esse problema. Isso foi resolvido através de uma drenagem, que a gente chama de uma drenagem percutânea. Colocou-se um tubo colocado cirurgicamente através da pele e esse tubo foi lá dentro do rim e drenou o rim. O doutor Hélio explica ainda que apesar de ter três rins, a Isis terá que ter um acompanhamento. Mas poderá levar uma vida normal. Absolutamente normal. É claro, as pessoas vão dizer, bom, mas desses três rins, dois são rins em ferradura, são aderidos, etc. Pode acontecer algum problema para o futuro? Pode. Mas pode não acontecer absolutamente nada. Minha filha é única.